Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Sucesso em qualquer lugar Quem quiser tô te esperando aqui de peito aperto Mas se não quiser eu tô voltando pro barulhão Moleque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca, fazenda Na peça dos cria da boca Que eu queria que tá louca, ela quer virar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Pra passar se for carinho Só pra tu lembrar de mim Eu canto-contię-noten how to mil Estou zinho, vou machucar seu bocadinho, a pação de fogar, só bato lembra de mim, eu canto corão Acesse o canal da inféria do som do leuco, e sua música é bom papão, então é melhor do reggae Eu tô te inspirando aqui de peito a preto, mas se não quiser eu tô voltando pro verão Leg lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca a vasilha Da peça, dos crás, da boca, aquele brilho da loja, lá quebra Eu, 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 vou machucar só um pouquinho Agosto se focarim, só pra tu lembrar de mim Deu Berry, eu conto, 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 contra o forão gostosinho Vou machucar só um pouquinho, Agosto se focarim Só pra tu lembrar de mim, eu conto, cono, gostosinho Vou machucar só um pouquinho, Agosto se focarim O macho pra São Boque tá bastante frutado 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 É simplesmente a qualidade exata do rap Passa de fruta, é tudo só para tu lembrar de mim No canto para o que faz Império do Sul